Fala galera, beleza? Aqui eu vou falar com vocês, é o Força e o vídeo é mais um vídeo. Sim, nós estamos de volta com o Trove, mas é mais pra dar um recado e falar coisas do canal. Eu não queria estar fazendo esse vídeo, mas devido ao... Eu acho que é necessário, principalmente pra esclarecer muitas dúvidas, entre aspas, que o pessoal tem, então vamos lá. Caso você ainda não saiba, caso você ainda não tenha percebido por sei lá qual motivo, ou você tem chegado no canal recentemente e viu os vídeos antigos, eu atualmente não estou jogando mais Trove. O único conteúdo que eu estou fazendo de Trove atualmente é nas lives aos sábados, então todo sábado eu faço uma live de Trove, sorteio cerca de 10 códigos, que são os Streamer Dreams, que você consegue uma asa, uma montaria ou um entre 19 aliados, basicamente são itens exclusivos, você só pega esse código, então eu converso com a galera, faço, tento ou começo a fazer os eventos, tipo esse Zapnata. E basicamente eu já faço as Shadow Towers, então, né, tenho sorteios, vou responder tudo, vou conversando com a galera, então... Esse é o conteúdo, o único conteúdo que eu estou fazendo de Trove atualmente. Por quê? Porque eu não estou, realmente não estou mais jogando Trove. Então, por isso que não está saindo Trove, como o básico, filosofia básica do canal, eu sempre trogo, sempre trago o que eu jogo se eu não estou jogando, né. Se eu não estou jogando Trove, eu não tenho como fazer conteúdo de Trove, então... Eu sinceramente já estou enjoado do game, já jogo há mais de dois anos. Pega o primeiro vídeo do canal de Trove, eu já jogava há muito tempo antes daquilo, desde o beta. Então, né, quer saber desde quando eu jogo? Tem um vídeo do Monark, do Trove de beta, é desde aquele dia que eu jogo. Até então, né, só fazer as contas, eu nem sei, deve fazer dois anos, sei lá, mas enfim. Então, eu já estou enjoado, então, por isso que eu não faço mais conta de Trove, não adianta pedir, traz Trove, não adianta. Porque, né, eu vou quando, daqui um ou dois meses, vai sair um update bem grande no Trove. Eu devo fazer alguns vídeos, eu não garanto que eu não, provavelmente eu não vou voltar a jogar por conta disso. Mas eu devo fazer alguns vídeos, sim, falando do update, talvez vou ser algumas coisas. Eventualmente, né, quando eu for conseguindo, eu devo sair, mas não esperem que eu volte propriamente a jogar. Mas vamos esperar pra ver, né, não vou garantir nada agora. Então, respondido isso, outra pergunta que muita gente faz. Force, qual é a build, como o Upamaster, como o Pegaflux, qual a build do Neoninja, qual a build de tal personagem, qual a build de tal personagem. Mano, eu tenho vídeo falando de tudo praticamente do Trove. Praticamente, né, porque tudo não tem como. Mas, vai, tem de como o Upamaster, tem de como o Pegaflux, tem vários tutoriais. Tem uma playlist só de tutorial, eu não lembro, eu acho que tá atualizada. Então, tem de Trove e tutoriais, tem de toda a build, de todas as classes. Ah, mas o vídeo tem, é oito meses atrás. Mano, não importa, Trove desde, tipo, desde, eu não lembro se foi março ou foi maio. Desde o ano passado, mais ou menos do meio do ano passado, não muda. Tipo, não teve nenhum update tão relevante a ponto de mudar a build do personagem. Então, tipo, os vídeos continuam atualizados, apesar de antigos. Então, não tem, não tem porquê. Mano, eu não entendo como tem gente me pedindo pra refazer os vídeos. Tipo, mano, não tem sentido eu refazer o vídeo porque ele não mudou nada. Você quer que eu faça o mesmo vídeo de novo? Que eu fale as mesmas coisas? Talvez eu nem consiga falar hoje, porque eu nem tô jogando. Tipo, eu não convivo mais com Trove. O que eu jogo é basicamente só em live. Só os sábados em live, então. Eu nem vou conseguir fazer, eu falar, talvez, da mesma forma que eu fiz no outro vídeo. Nem vou lembrar de tudo que eu lembrava, entendeu? Então, não tem porquê eu refazer o vídeo, então. Quer saber das builds? Vai lá. Mesmo, eu creio que mesmo depois que sair o update gigante, a build não vai mudar. Tipo, a única coisa que vai adicionar é a subclasse. Aí, tudo bem, mas que não tinha antes. Mas a base, nem, acho que nem quando vem o próximo update vai mudar a build. Então, pode conferir os vídeos, apesar de antigos eles estão lá. Então, vou continuar focando o canal. Meu objetivo é fechar séries. Mesmo que tenha pouca view, não tô ligando pra isso. Meu objetivo é fechar séries. Então, Peace Death, falta acho que só um vídeo, um ou dois vídeos pra acabar. Eu fui em uma série... Mano, eu nunca acabei de ver uma série em tantos episódios tão rápido. Muito da hora. Eita. Botou errado. Enfim, vou terminar o descalço, apesar de me causar bastante raiva às vezes. O que mais? Vou começar outras séries de outros jogos logo, logo. Então, o canal vai continuar focado aí. Se eu, se eventualmente, né, achar alguma coisa da hora, ou fazer algum vídeo abrindo, sei lá, qualquer coisa de trove, mas não garanto. Não devo voltar a jogar. Se você espera que eu volte a jogar como era antes, isso não vai acontecer. Né, eu acho, pessoalmente, não consigo afirmar nada, né, mas, sei lá, velho. Eu não consigo jogar um jogo só ao mesmo tempo. Tipo, eu tô me sentindo feliz com o canal hoje. Tipo, como ele tá, eu... Quando eu olho o canal e vejo... Tem um em cima da árvore. Quando eu olho o canal e vejo que só tem um jogo, eu me sinto mal, velho. Eu, sinceramente, sinto não vergonha em certo sentido. Tipo, sei lá, algum amigo vai olhar meu canal, tipo, eu só faço... Sei lá, eu não curto muito fazer o mesmo jogo, sinceramente. Apesar de ter feito isso por um tempo, sei lá. Então, como o canal foi sempre que eu jogo, eu não tô jogando mais trove, então... Não tá tendo vídeo de trove. Então, eu espero ter respondido as dúvidas dos vídeos. Inclusive, teve gente que ficou muito, sei lá, ficou brava comigo, sem sentido, porque não entendeu, tipo, o cara quer me forçar a refazer os vídeos. Ele não entende que o vídeo vai ser a mesma coisa. Mas, enfim. Espero que vocês tenham entendido. Por favor, não adianta vocês comentarem. Eu, sinceramente, não ligo pra comentário de hater, nem nada disso. Mas... Não, por favor, não comenta. Não adianta comentar pedindo trove, pedindo vídeo de tal classe, respondendo... Mas, principalmente, se não for vídeo de trove, por favor, sinceramente, não faça isso. Então, tô focando em outra série. Se você realmente gostar dos outros vídeos, beleza. Fico muito agradecido. Se você tá aqui realmente só pelo trove, sinto muito, mas, né, eu acho que a minha época do trove já tá passando. Como falei, repetindo... Aos sábados eu vou continuar com a live. Não tem previsão de parar. Então, todo sábado vai ter os sorteios. A Tryon continua me mandando os códigos. Então, vai ter os sorteios. Vou fazer a Charotel aos sábados. Quando eu pedi de novo vim, talvez tenha um pouco mais de conteúdo de trove. E é isso. Lembrando que eu faço live de segunda a sábado. Eu só não faço live de domingo. E começa mais ou menos 8 horas, 8 e meia. Mas, se eu atrasar, no máximo 9 horas, começa. Beleza? Mas, talvez, só de sábado ou sexta atrase. Mas, enfim, é isso. Tirando domingo, eu faço live todo dia, a partir das 8 da noite. Tecnicamente. Então, lá na Twitch TV. É o primeiro link na descrição. E é isso. Espero ter esclarecido. Novamente, sinto muito se você está aqui só pelo troll. E, sei lá. Às vezes, você chegou no canal agora. Muita gente chegou no canal recentemente. Quando eu não estou fazendo mais vídeos. Sinto muito. Mas, né. Sinceramente, eu não estou mais jogando o game. Pelo menos, só estou fazendo os conteúdos que eu citei. E é isso. Espero que você tenha entendido. Muito obrigado. Muito obrigado. Pelas views. E, quer mais que eu tinha que falar? Eu acho que eu tinha mais alguma coisa para falar. Mas, eu esqueci. Mas, enfim. É isso. Eu não vou me estender mais nesse vídeo. Lembrando que estou soltando. Então, o foco no canal vai ser esse. Vou tentar sempre que possível. Talvez, não. Talvez de sábado ou domingo eu tenha um vídeo. Só porque, meu. As pessoas entram menos no canal. Eu sinto. Mas, enfim. O foco é realmente sempre tentar soltar dois vídeos por dia. E terminar. Trazer vários jogos diferentes. Sempre jogos que eu estou jogando. E. Jogos. E terminar eles. Esse é o foco. Então, é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. Vamos lá.